E aí galera, tudo bom com vocês? É, então tá bom. Tô aqui com mais uma gameplay de Dota 2 aí. Resolvi pegar a Lina aqui. O jogo tava pedindo alguém com uma Lina aí, apesar de tudo aí. Não deu pra começar a gravar antes, porque deu uns bizios aí. O cara começou a falar com os palhaçados ali. Eu elogiei ele aí muito bonitamente. Aí eu tô gravando aí agora pra vocês, beleza gente? Espero que vocês gostem aí. E vamos lá, mais Dota 2 aí. Lina pra galera. Nossa, essa animação de ataque da Lina é muito devagarinho. Essa animação de ataque da Lina é muito ruim, velho. Caraca. Lina pra galera. Legal Tinder. Quick. Miss Top Q1 aqui, hein. Ah não, tá aqui de novo. Open fire. Ah! 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 Beleza. Vou pegar o foguinho. Peguei ali aquela passiva ali sem querer. Burn them up. Helter, swelter. Ah! Quase que foi. Quase, velho, quase. Miss Top Q1, hein. Time to hotfoot it. I'm going. Miss Top Q1. On it. Ubara. Tá aqui de novo. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. E aí... essa... Tempo... Pouco... Tempoir... 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 Onde tá aqui? Hum, quase, velho Um level a mais ali eu conseguia Se eu não tivesse pegado essa passiva aqui e tivesse botado nela, acho que ia, viu? 110% ou 180%? Eu vou como os blazes Oh, sim Acho que o Baratrum vai vir na minha Vou pegar um CP Vamos aqui Ah Para a batalha Sua torre pequena está sob ataca Sim Como um fogo de fogo Quick Ah, não deu Não foi Don't go Perdeu Deixa isso aqui aqui Me stop aqui os dois, hein Estava tudo com pouco life Melhor, o Baratrum estava não Caramba Caramba Sim Hummm Let's hit Beleza Opa, meu stun, né? Opa, meu stun, né? Time to hotfoot it Você quer que vai aí, cara? Ainda eu também Nossa, só foi um a mais, cara, os dois já estavam aí Aqui está a missa, hein? A gente já avisou, hein? Estou indo aí, velho Estou indo aí, só vou pegar a runa ali e estou indo aí Ainda Vou botar aqui meu... Estou botando o fogo Vem contra o final! Para a calmação! Deixa-me derrubar um almoço! Oh, obrigado. Wava de calor! Vamos no bot enquanto a gente não vem. Vamos no bot enquanto a gente não vem. Estruturas estão fortificadas. Apesar, suelter. Todos estupidos. Bicho, Maria. Socorro! Socorro! Mãe! Mãe! Estou indo. Mãe, estão me batendo. Valeu. Boa! Fica por aqui para pegar a runa. Vou botar uma wad aqui também. Boa, vem, uma bota. A lana está vindo. Vem, vem, vem. Nem, vem. Seu cã de baixo está sob ataca. Quero! Algo para um cão de dezembro. Seu cã de baixo está sob ataca, vai fazer os blazes. Estruturas da radia estão fortificadas. Foi móvel, eu nem discuti antes que eu morra, véi. Ó o Maginô, vou matar esse cara também, véi. Maginô, tá atrás da gente aqui, ó. Leva o top, leva o top. Para os creep lá, giro. Ô giro, para os creep lá. Ah, que garmota. Acho que fodeu. Ah, se o cara vem, véi. Deu, deu, baratrum, deu o charlinho em cima aí, em algum lugar. Deixa ele vir. Ah, fodeu. Ai, socorro, mamãe, mãe, é... É, não deu. Só matou, só matou. Boa. Vou dar o TP lá embaixo, se vê que não tem nada. Não precisa, mas eu vou. Tô indo, hein. Aqui, ó, aqui, ó, peraí, 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 peraí. Aí. Aí, você também, cheguei. Aí. Agora, vamos mídia, aqui, vamos mídia, vamos mídia. Vamos dar mega logo nessa porra, tá muito fácil. Mega mais rápido da história, vambora, galera. Video de bom E aí E aí E aí Cuidado aí, você vai morrer sem o seu ti. Cuidado aí. Já tô de rupto. Só me cura, só me cura, só me cura! Só me cura, homem! Isso é o que eu vou fazer! Põe naí, põe naí! Ai, tirou minha mana, tirou minha mana, tirou minha mana! Mais um! Passe-lhe! E vou! Passe-lhe! 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 Que isso? Que não tem a espalha ali no meu lado? Passe-lhe! Passe-lhe, tchau! Passe-lhe! 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 Tá mega, tá mega, esquece eles ou não. Como tá gerando essa porra pra acabar rápido? Deixa eu ver uma rápida história. Ae que aqui tem um negócio aqui. Só vou comprar um item aqui e já volto já. E aí? Nossa senhora! Nossa senhora! E aí? Boa! Da mega, da mega, da mega! Ae que vai ser vencedor? Vamos levando estranho, vamos levando o jogo mais rápido da história. Vai lá. Tá mega, dá mega! Vamos dar GG logo! Vou voltar, vou voltar de TP. Pode ficar. Fica que eu vou voltar de Travel. Pode ficar que eu vou voltar de Facebook. Olha lá, cura a Nina, cura a Nina. Não, eu vou voar na runa aqui, vou na runa aqui melhor. O inimigo é meio perdoado. E caindo como um vilão. Oh, você está quente. Rápido, o inimigo é baixo. Ah, vamos dar GG então. Sim. Não dá para ver essa porra, velho? É o doido que trata. Voltei, voltei. Vou pegar ali meu item. Vou pegar ali meu item. Vou pegar na base meu item ali. Ah, morri, velho. Morri, morri, morri. Vacilei, quis pegar meu item. Ah, morri. GG, GG. Foca a torre, foca a torre. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Espera o crime. Só fechar meu item aqui, né? Coitado dele. Dá TP aqui, viu, Lina. Compra a trava, vem pra cá, velho. Vamos entrar. E aí, eu acabei de fechar a ganinza. Mas tá perto ali. Um, dois, três e... 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 Um, dois, três, cinco e... Um, dois, três e... Um... Atlantic, um... Um, dois, três e... Um, dois, três. O inimigo seu poder, a força em que o inimigo foi acolhido. Não há bom! Me cura, mamãe, me cura! Me cura tudo o que? Vou chegar atrás cara! Eu me curava... Vou dançar mais uma vez! Ai, cadê? Como que eu... Não... Coloque ele! Como que eu que... Boa, pai! A gente é desfeita! Segura-se, segura-se! Seu espírito me envia! Segura-se, segura-se! Segura-se, segura-se! Segura-se, segura-se! A torre está no ato! Mercuramente! A sua torre estácopada! Fizem! A sua torre estácopada! Eu nunca te dou um GG tão rápido na minha vida! A sua torre estácopada! Eu quero isso! Ele ficou, deve ter ficado puto, velho GG Boa Muito rápido, velho Puta que malice Vai até pra internet esse aí, velho Vai mesmo, velho Vai mesmo, velho Eu tava gravando esse gameplay aí, velho Porra, muito bom, velho Muito bom Só vou cortar a parte que eu te xinguei, velho Mas de boa Valeu aí, velho Se eu lembrar, eu te mando o link aí, velho Valeu, manda mesmo, velho Valeu, velho Mas é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado aí A gente discutiu no começo do jogo aí Mas tá de boa, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de avaliar aí Se possível, deixa seu comentário Fala o que você achou da gameplay aí, beleza, gente Eu sei que ela foi bem rápida aí Um tanto quanto rápido aí, gente Deu... Dei 20 minutos direito aí Mas valeu, gente Falou Fui E aí A CIDADE NO BRASIL